Cavaco Silva visitou e inaugurou oficialmente o edifício central do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. O polo de investigação conta com 106 centros de inovação e projetos empresariais. À margem da cerimónia, o Presidente da República afirmou que as decisões do Tribunal Constitucional são mesmo para ser cumpridas. O Tribunal Constitucional deliberou que os cortes salariais na função pública terão mesmo que ser repostos. As decisões do Tribunal Constitucional são para ser cumpridas e, neste caso, aquilo que devo cumprir é o autor da lei que foi apresentada à Assembleia da República, é o governo. Cavaco Silva apelou ainda a um entendimento partidário. Para o Presidente da República, o país só teria a beneficiar com um melhor entendimento entre os partidos. Tem aumentado o número de personalidades e instituições que apelam aos partidos para um entendimento de médio prazo. Eu penso que isto é importante porque vai sendo colocada uma pressão para que os líderes partidários, os partidos ultrapassam as suas idiosincrasias. Aquilo que é importante para o futuro dos portugueses, e eles hoje reconhecem, estou convico disso, de que é da maior importância o entendimento do médio prazo, então não devemos resignar-nos. Desde casas que rodam para aproveitar a luz do sol, ladrões, salva-vidas, os projetos do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto contam com 876 pessoas a trabalhar. Para Cavaco Silva, este será um modelo a replicar por todo o país.